Fala galera, eu estou aqui novamente com o meu amigo Edmond Boa tarde pessoal Meu ex-concorrente, porque agora nós somos aliados Esse aqui é um dos warehouses que a gente compra algumas mercadorias de Cancellation Oil Exatamente, toda mercadoria de marca com a linha toda, por exemplo, vem na grade completa Não é uma... olha aí, tudo caixa fechada Mostra aí E assim, caixas com roupas E vem aqui, e roupas de marca Por exemplo, extra small vem 13, small vem 13, médio 25 Total aqui tem 61 com todos os tamanhos, isso é muito importante Esse é um negócio que nós fazemos aqui nos Estados Unidos também São os leilões de mercadorias, overstock, cancellation order Que é o cara que fez, por exemplo, a Mensis fez um pedido de 10 milhões de mercadoria Porém, o distribuidor, o fabricante atrasou a entrega Ela cancela por contrato, ela pode cancelar, ela cancela e o cara fica na mão por 10 milhões de mercadoria Compra e venda pra nós E eles vendem pra nós por precinho, gente, 1 dólar, 2 dólares, uma camisa que você vai encontrar na loja por 50 Tem calçadinhas de 8 dólares, 10 dólares, calçadinhas que custa 100 dólares Normalmente você vai pagar 10% do valor que etiqueta Ou menos Ou menos Já chegou o caso de a gente pagar 5% É um negócio tão sensacional E esse nós marcamos para quinta-feira, às 20 horas dessa semana Dá pra fazer do Brasil, porque a maioria é online Ou é contato, é quem você conhece, WhatsApp, e-mail Dá pra fazer tudo do Brasil Essa é a nossa pegada que eu e o Edmund estamos aí preparando pra vocês Quinta-feira, às 20 horas, estamos juntos E aí é o seguinte, galera É free, grátis Vamos fazer 100% um webinário bem gordo Uma hora de aula free pra vocês Espero vocês E caso você queira algo específico Você não pode esperar estar num leilão, uma ordem cancelar Você quer importar essa mercadoria Ou mesmo exportar do Brasil pra cá, calçados Que aqui, ó, fez isso anos da vida dele Tem de tudo disso Quinta-feira você vai saber como funciona E aí vamos englobar também aula do Amazon Então vamos estar viajando, chefe Ah, mas a gente vai deixar gravado, chefe Valeu, galera Então fiquem ligados pra essa quinta-feira De como trabalhar com mercadorias nos Estados Unidos Fechou? Beleza Estamos juntos E juntos somos nós fortes